Você tiraria o Fernandinho no intervalo? Tiraria. Pra quê? Creu! Vamos, galera! É creu! É creu neles! É creu! É creu nelas! Vambora que vamos! Vambora que vamos! A dança creu tem que ter disposição A dança creu tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te lembrar que são cinco velocidades A dança creu tem que ter disposição A dança creu tem que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é mole não Eu venho te falar que são cinco velocidades A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein? É assim, ó Creu! 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 Se ligou! De novo! Creu! 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 Número 2! Creu! 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 Continua fácil, né? De novo! Creu! 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 Número 3! Creu! 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 Creu, ta ficando difícil, hay! Ta aumentando, друзья! Vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5 DJ, Velocidade 5 na dança do CREU